Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da Tabajara, durante muito tempo eu frequentei das 6 às 7 da manhã Calçadinha do Cabo Branco, caminhando sozinho ou bem acompanhado Do busto da Mandaré até a Fundação Casa do Zé Américo Encontrava e cumprimentava muitos companheiros, alguns amigos e gente Que se não conhecia pelo nome, um bom dia sempre era dado e retribuído Como eu mudei de endereço, já faz alguns anos, ficou mais difícil ir à praia cedinho de manhã Pela preguiça de ir a pé ou ter que me deslocar de carro Resolvi então nestes últimos anos, e quando a idade me permite Caminhar ao redor de uma das praças de Manaíra, o sinal já fiz durante toda a semana Que não tenha a vista lindíssima do mar, nem os olores do jaz mineiro Sobre o qual já escrevi em uma dessas croniquetas que jazem amontoadas no baú de recordações Aí tem a vantagem de ser pertinho de casa e de ser bastante arborizada O que me concede o privilégio de logo cedo ouvir o cantar dos bentivis E respirar o ar puro que emana das plantas São oito ou dez voltas que dou, das cinco e meia até as seis e meia O que significa dizer que caminho cerca de quatro quilômetros de segunda a sexta-feira E às vezes nos sábados também E se a praça não tem o glamour da calçadinha do Cabo Branco e nem a vista do mar Me oferece outros atributos, dos quais destaco alguns a seguir, sem nenhuma ordem de importância Em primeiro lugar, por lá, diariamente circulam quase sempre os mesmos personagens daquele cotidiano Figuras que eu não conhecia que agora são praticamente novos participantes do meu dia a dia E por assim dizer, quase amigos A maioria, feita de mulheres e de idosos que, como eu, aproveitam esse tempo Para atender a todas as recomendações médicas recebidas No sentido de movimentar o corpo, seja em corridas, em alongamentos pré-caminhada Em exercícios comandados por um professor da educação física, me parece ser da prefeitura Ou ainda no compromisso diário de levar os cachorros para caminhar e satisfazer as suas necessidades Das mulheres, sempre bem vestidas com suas calças e blusas apropriadas para o exercício físico E tênis da última moda, posso dizer que andam quase sempre em grupos de três ou quatro Conversam muito, nem sempre sei sobre o quê Mas acho que versam sobre maridos, filhos e empregadas domésticas Além das doenças das amigas que sonham a ocorrer nessa idade Os cães? Bom, esses cachorros são de todas as raças ou marcas Como perguntava uma dessas mulheres ao dono do animal E nem sempre tem os resíduos sólidos intestinais Devidamente recolhidos em saquinhos de plásticos Disponíveis em depósitos de lixo existentes no local Mas de tudo o que ocorre ao redor da praça nessas manhãs de verão Um fato é recorrente e sempre desperta interesse Ali se posta um ceresteiro anônimo Sentado em um dos bancos, dedilhando o seu violão e cantando músicas antigas Que fazem lembrar Nelson Gonçalves, Francisco Alves, Carlos Galhardo, Ataúfo Alves E até Orlando Silva, dentre outros Ninguém para a caminhada para ouvi-lo de perto Mas ele é imperturbável Mantém-se resoluto e sério Enchendo de música, ainda que seja desafinada Que a melodia seja a mesma de todas as canções A praça de Manaíra Onde na semana passada, na primeira volta Ouvi chão de estrelas Na segunda, casinha pequenina E na terceira, cabecinha no ombro Na quarta, aquela que dizia És malandrinha, não precisas trabalhar E na última, os acordes de assim se passaram dez anos Sem olhar teu rosto, sem ouvir teus olhos Sem beijar teus lábios Que me fez voltar para casa Sofejando a música Que era obrigatória nos altos falantes Da festa do Rosário Nos meus tempos de adolescente Lá em Jaguaribe E ainda tem um homem que anonimamente rega Com água trazida de casa As mudas que pacientemente plantou E que as mantém verdes no meio do logradouro Pois bem, tudo isso, amigos ouvintes Acontece quase todos os dias Ao redor de uma praça qualquer de Manaíra Nessa encantadora cidade de João Pessoa Você ouviu Crônica da Cidade Com o jornalista Carlos Pereira Obrigado Obrigado.